O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. 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 E, gente, deixei aqui de molho. Põe só umas toalhas que eu vou lavar depois. Tem uma galinha aqui, gente, descongelando. Outra aqui na ação de Levi, que é pegar o sabão para comer. Desce daí, Levi. Desce. A tua cabeça está com um galo ali na testa. Galo na testa. Cadê o galo? Cucuru, cucuru, cucuru. E, gente... Vou lavar a casa e arrumar aqui a cozinha. Eu fui lavar a roupa primeiro. E aí, deixei a casa por último. E aí, eu vou dar uma varrida aqui. Mostrar a vocês. Seguí. E aí, a boca. E aí, a boca. A CIDADE NOVA 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 E, gente, já coloquei ali as coisas no fogo pra cozinhar A galinha e o arroz Mostrei pra vocês o temperão Quando eu tô muito bem hoje, gente Acordei muito bem Eu vou encerrar esse vídeo aqui É o que eu tenho pra gravar, gente, ultimamente, né? Isso mesmo, parece um vídeo repetido várias vezes Mas é a minha rotina, a rotina de mãe, dona de casa, é isso Pra você que chegou até aqui, dê seu like Comenta, compartilha Se inscreva no canal, gente Se inscreva no canal pra me ajudar, gente, por favor É isso Eu já não fiquei muito bem Resolvi gravar, gente, porque ontem eu não gravei nenhum vídeo Pra hoje não ficar assim Sem não vir o canal, não ficar sem vídeo Mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje Espero que vocês gostem Deixe seu like, gente Deixe seu like, não esqueça não É isso Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau